Na última edição de sexta-feira a gente viu aqui no jornal que no Distrito Federal as mulheres têm expectativa de vida sete anos a mais do que os homens. Elas passam dos 80 anos com frequência e eles morrem mais cedo. Será por quê? Maísa e Luiz Gustavo estão juntos há nove anos. O casal divide as tarefas domésticas, as responsabilidades com os cachorros, mas quando o assunto é cuidado pessoal, um deles precisa de um empurrãozinho extra. Olha só a quantidade de exames que o Luiz já deveria ter feito. Hemograma, glicose, insulina, olha o tanto de coisa que você não fez. É super importante. Isso num dia só? Num dia só. Maísa e Luiz Gustavo representam bem uma das principais diferenças entre homem e mulher. Quem se preocupa com a saúde aqui é ela. Há três anos o Luiz teve uma apendicite e você acha que ele foi ao hospital logo nos primeiros sintomas? Passei mal numa madrugada, fui trabalhar me sentindo mal, me queixando, mas ela falando assim, isso exige alguma análise um pouquinho mais profunda. Aí quando eu fui descobrir que era um apendicite, tive que já ficar lá pra cirurgia, ela acompanhou tudo isso também junto. Essa cobrança toda acaba sendo boa pra saúde do Luiz. Tenho que puxar, é muito engraçado porque é uma coisa óbvia assim pra gente às vezes, mas tem que falar, não, você tem que ir no médico porque você não está bem. E eu já conheço o jeito dele, eu já sei o momento assim que ele está precisando mesmo. Quem sabe, insistindo, né, ele ir pra ir no médico, ele também viva tanto quanto eu. Os homens do DF estão em dívida com a própria saúde. De acordo com o IBGE, dos 200 mil moradores da capital com mais de 18 anos, que nunca fizeram um simples exame de sangue pra medir o colesterol, 141 mil eram homens. É, aqui o homem nunca vai pegar a doença, é só a mulher que pega, o homem não, ele é protegido por natureza, e não é assim não. O resultado dessa cultura também se reflete no atendimento do pronto-socorro médico. No pronto-socorro a nossa percepção é essa, você tem muito mais pacientes do sexo feminino procurando atendimento por problemas de saúde do que homens. Às vezes vem o casal, o homem vê porque a mulher trouxe ele até o pronto-socorro, e com isso os diagnósticos são mais tardios, e você encontra já doenças no estágio mais avançado. Esse pode ser um dos fatores que fazem as mulheres viverem em média sete anos a mais do que os homens, mas não é o único motivo que explica porque eles acabam morrendo mais cedo. Os óbitos dos homens jovens, principalmente por causas externas, devido às violências e aos acidentes, os homens se arriscam um pouco mais que as mulheres, principalmente nessas idades mais jovens, e essa mortalidade dos adultos jovens, principalmente por causas externas, ela impacta nessa expectativa de vida masculina. Em casa é igualzinho, minha mãe pega no pé do meu pai, ele não faz nada. Em casa é igualzinho, minha mãe pega no pé do meu pai, ele não faz nada.